Referências à História A série incorporou muitos elementos históricos em suas tramas, misturando ficção com fatos históricos à audiência cativa. A série mantinha uma base de fãs leais, que se envolviam ativamente em fóruns online discutindo os episódios, e teorizando sobre os enredos luta contra estereótipos. Xena desafiou os estereótipos de beleza feminina, mostrando uma heroína forte e determinada, não necessariamente seguindo os padrões convencionais legacy media. Além da série de TV, Xena também teve jogos de videogame e outros produtos de mídia baseados na franquia Legado Duradouro. Mesmo após o término da série em 2001, o legado de Xena continua influenciando a cultura pop e inspirando novas gerações de fãs.